A Bíblia é um prazo de louco, louco a partir de Corinthians A Bíblia é um prazo de louco, é um prazo de Corinthians A Bíblia é um prazo de louco, é um prazo de Corinthians Fui! Fui pela norma, Brasil! Fui! Fui show de bola e o ano que vem tem mais Vai ficar marcado pra sempre, sensação indescritível O que ele tá falando é o Zenon, gostaria de convidá-los para o ano que vem Esse ano tá sendo um sucesso Fui no futebol com um time de Masters, com caras que são lendas, que estão na nossa memória e a nossa família assistindo Esse evento traz alegria, desde o comecinho do sábado até a noite Vamos ver a próxima fase, esperamos todos vocês aí Foi muito legal o evento esse ano, muito bem produzido Muito contente por ter defendido o pênalti do Ronaldo e o Giovanelli Estamos juntos e vai Corinthians, fui! Mas é isso, cara, situação que vai ficar marcada pra sempre Aqui no peito, quem é corintiano e quem é corintiano é foda Um evento lindo, maravilhoso E isso só foi forte e bonito graças a você Invasão politiana aqui na arena É nóis